Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, uma nota prévia. O Sr. anunciou, se é que ouvi bem, os dados do INEC ainda não são públicos. Não percebi como é que o Sr. tem acesso a dados do INEC ainda não são públicos. Faça favor de nos explicar melhor. O Sr. Ministro começou por nos dizer que a realidade em Portugal mudou no que há os direitos de trabalho e há precariedade de desrespeito. É verdade, Sr. Ministro, a realidade mudou e mudou para pior, porque o seu Governo tem sobre as políticas de precariedade e de emprego duas marcas muito claras. Em primeiro lugar, é uma máquina de promoção da precariedade. E já lhe explico porquê. Em segundo lugar, também é uma máquina de promoção de trabalhos sem direitos. E vamos à primeira questão. Porquê é que nós dizemos que este Governo é uma máquina de promoção de precariedade? E nós colocámos aqui muito clara a questão dos contratos de emprego e inserção, sobre os quais o Sr. nada disse. E, ó Sr. Ministro, contratos de emprego e inserção não são não, porque não são contratos, porque um contrato tem que ter direitos. Não são empregos, porque o emprego tem que ter salário. Não são de inserção, porque no final as pessoas vão para a rua. E é exatamente o Estado e até o seu Ministério, repare, e a Segurança Social, que utiliza estes contratos para ocupar postos de trabalho permanentes, postos de trabalho esses, que são pagos pela Segurança Social. Porque nós sabemos que os contratos de emprego e inserção são, portanto, são contratos de pessoas que estão a receber o subsídio de desemprego e que ganham mais que o subsídio de desemprego, 83 euros, veja bem, Sr. Ministro, para fazerem um horário completo, um trabalho concreto, até no seu Ministério. E, portanto, se isto não é a promoção da precariedade, então, Sr. Ministro, diga-nos o que é. Por outro lado, e com os estágios, como bem aqui dissemos, e com o trabalho voluntário, o Sr. continua a ser o promotor do trabalho sem direitos. São estágios de longa duração que tem que oferecer, o que tem para oferecer para os jovens. É trabalho voluntário falso, como bem a Autoridade para as Condições de Trabalho tem denunciado. E, por isso, qual é a sua escolha neste debate?